Há exatamente um ano eu disse, a gente vive numa sociedade onde a gente não pode parar, a gente inclusive não tem o direito de adoecer, e agora a gente tem um vírus que se beneficia justamente disso, e o que ele precisa é que a gente continue as nossas vidas sem parar. Mas nós não paramos, e justamente porque não paramos, estamos, ironicamente, ainda parados. Além disso, estamos todos aduentados, cada um da sua maneira. Mas o que a gente precisa fazer é reduzir a velocidade com a qual esse vírus vai se propagando. Todos nós precisamos parar, refletir e modificar a nossa rotina de vida. Qualquer um que pode, que tenha autonomia, precisa revisar toda a sua rotina por semanas e talvez meses daqui pra frente. O que nós precisamos é nos distanciar um do outro, pra que esse vírus não se propague. A melhor arma é o isolamento. Só que esse isolamento social, esse distanciamento social, justamente por sermos seres sociais, ele traz danos psicológicos. Nós não queremos nos sentir aprisionados, nós não queremos nos sentir isolados. A gente estava, até agora, em contato físico e social o tempo todo, mas ligados no celular. E agora vem um vírus que faz com que a gente, na verdade, mude o comportamento e faça um bom uso do celular. Porque agora nós precisamos estar mais afastados fisicamente, mas nós podemos estar todos unidos pelo celular. E nós sabemos como lidar com a situação. O que nós precisamos é fazer. E, em muitos locais, todas as pessoas precisam fazer e não esperarem os seus governos, que têm mais preocupações econômicas, tomarem atitude. E as pessoas que negam o problema, uma hora vai cair a ficha. Mas dá pra entender por que que muita gente nega o problema. O mais importante é o isolamento social e, quando não possível, o distanciamento social. Se todos estivessem praticando isolamento social ou distanciamento com máscaras, a pandemia já teria acabado. E, então, por que ainda não acabou? Há um ano, eu fiz um vídeo sobre a pandemia. Ela estava bem no começo e eu pensei em, depois de um ano, fazer um novo vídeo sobre a pandemia. Mas, revendo o meu próprio vídeo, eu resolvi fazer uma edição das partes selecionadas e que foram ditas o ano passado e que continuam exatamente do mesmo jeito pra esse ano. E aí, eu te deixo a pergunta, por que será que eu não precisei fazer um novo vídeo e trazer essa seleção de partes pra nossa reflexão?